Considerado um bolsonarista raiz, o deputado federal Nelson Barbudo do PL era uma aposta certa para a reeleição. Só que não. Com menos da metade dos votos que Nelson conquistou em sua primeira eleição em 2018, o deputado não conseguiu se reeleger. Foram pouco mais de 53 mil votos em 2022 contra 126.249 em 2018. É que desta vez o número de candidatos bolsonaristas que caíram no gosto dos eleitores de direita aumentou. Os votos se dividiram e não deu para todo mundo. Nelson perdeu, mas Bolsonaro não, já que o partido do presidente elegeu quatro deputados federais em Mato Grosso. Abílio Júnior, José Medeiros, Amália Barros e a Coronel Fernanda. Nelson agora terá que colocar a barba de molho.